Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bob Sejam bem-vindos aí pra mais um vídeo de GTA V Vida Policial aqui no canal Então, se você tá vendo aquela barrinha vermelha ali do lado direito Se inscreve aí no canal, demorou? Ativa o joinha, deixa o like Pro YouTube recomendar esse vídeo pra outras pessoas, demorou? Então, estamos representando a Polícia Militar do Estado de São Paulo Eu vou começar mais um patrulhamento aqui na cidade de São Paulo E hoje eu tô representando o pessoal da Rádio Patrulha, tá? A gente tá iniciando uma blitz aqui numa região de classe média baixa E vamos tá verificando todo mundo que tiver atitude suspeita aqui, pessoal Vou ficar nessa parte mais alta Eu vou tá mostrando pra vocês aqui, ó Como é que tá a nossa blitz montada Pessoal da ROCAM Tá aqui Ali tem um pessoal da Rádio Patrulha Ó Tomar cuidado, pessoal Porque aqui é uma área de gangue, tá? Então, assim, em qualquer momento Vocês estão ligados que pode sair tiroteio daqui, ó Mais o pessoal tá ali na frente Aqui mais um pessoal da Rádio Patrulha, ó As guarnições estão vigiando aqui a entrada e a saída do bairro Tem outra guarnição aqui, ó Rapaziada tomando uma cerveja aqui Tá na... Véspera de... Feriadão ainda, né? Ó, o pessoal da ROCAM tá ali E aqui, ó Tem mais uma guarnição Aqui já tem um guincho Esse cara aqui tá sendo multado Tiozinho aqui, ó O cara da moto Que essas duas motos já foram recolhidas Essa aqui tá sem retrovisor Documento vencido E essa aqui também PVA atrasado Tem três anos, ó E eu tô com essa viatura aqui de trânsito Qualquer BO que der aí A gente vai sair na... S10 Vamos tá patrulhando de S10 Eu tô com minha pistola .40 aqui A Taurus Vamos ficar em primeira pessoa? Ou não? Deixa nos comentários aí O que vocês preferem, rapaziada Primeira pessoa ou terceira? Eu acho que vida policial Tem que ser em terceira pessoa Fica mais interessante Tá bem tranquilo hoje Tive aqui fumando um cigarro Na paz Na paz Pode passar, senhora Vamos ficar atento A qualquer movimento aí, pessoal Qualquer carro com atitude suspeita A gente vai tá parando, hein Hoje tá bem tranquilo aí Ó, tá vindo um carro aí Vamos ver Vai, meu jovem Beleza, bom dia Tem como o senhor descer do veículo Por gentileza? Não, 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 não Só pra nós trocar uma ideia Tudo bem com o senhor? Boa tarde Tem como o senhor me peçar a sua habilitação Por gentileza? Obrigado Como é que é o nome do senhor? Calma aí, vem cá Chega pra cá Vamos tirar o seu veículo Que o pessoal tá com pressa aí, ó O pessoal quer voltar pra casa aí do feriadão Vem cá Uou, 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 uou E aí, tiozinho Vai, vai Deita no chão Bora, 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 bora Parou, parou Vai Vamos trocar uma ideia aqui na humilde aqui Chega aí Você tá indo embora por quê? Seu carro tá ali, ué Chega aí Vem cá Vamos trocar uma ideia Você tá tirando, hein, mano O que que tá pegando? Vem cá, mano Me segue aqui, ó Vamos trocar uma ideia Vem cá Vamos aqui no seu carro aqui Ele tá cheirando álcool, viu, galera Eu tô achando que ele tá chapado aqui, ó O primeiro já vai rodar na Blitz, mano Lembrando que foi eu que montei toda essa Blitz aqui pra vocês, tá, rapaziada Vamos Vem cá, ô meu jovem Chega aqui Tá bom Pode parar de me seguir Vem cá Vamos trocar uma ideia Esse veículo é do senhor? É? Tá ok Tá no seu nome? Calma aí Você tá algemado Sem gracinha, vai Empresta sua habilitação Deixa eu secar se você tem alguma passagem pela polícia aí Tá, vira de costa e afasta as pernas Por gentileza, vai Aí, rapaziada Encontramos as chaves clonadas aqui no veículo do cara, ó E essa chave no bolso do senhor aqui Essa chave clonada aqui Pra que que é? Chave micha Isso aqui é pra roubar carro, rapaz Você tem passagem? Tá Ô, Copom Verifica pra mim aí, por gentileza Bruno Van Dorp 3 do 10 de 95 Que é SLA, rapaziada Tá tudo ok com a habilitação do cara Porém, ele já vai encando que tava com a chave clonada aqui, mano Tava com chave micha pra roubar carro, velho Nada de interessante aqui no porta-malas do veículo Vamos ver de cá, ó Nada de cá Vou aproveitar e checar com o Copom Copom, verifica pra mim 63 Sierra Kilo Xadrez 872 Aí, o carro não tá no nome dele Kate Edwards O carro é roubado, rapaziada Tá preso em flagrante, seu roubado Aí, o carro é roubado, mano Ah, não deu outro Bob é foda, hein, mano Beleza Vamos ver aqui se ele colocou alguma coisa no motor do veículo Vai ter recorrendo atrás de uns vagabundos ali atrás Ó, ó, ó Ó, a rota Metendo bala A rota Ó, ó A rota tá se apecando na bala ali, mano Ó a tiazinha correndo aqui, ó Seguinte Vamos tá chamando o Guinch pra tá levando o veículo Ah, tá Beleza O Guinch tá bugado Porque eu fiz um bagulho aqui Ah, né Agora que eu lembrei, mano É diferente agora, galera Mudou os comandos todinho aqui, ó Aí, beleza Já chamei o Guinch Ela tá vindo buscar o veículo aí, ó Tá lá, ó Ó o Guinch chegando É porque mudou os comandos, mano Agora Tá, esse cara aqui é o seguinte Vamos fazer o teste do Aí, ó Só esperar o caminhão chegar aqui, ó Calma aí, calma aí Tá aí, ó Pode levar aí Aí, motora Vai com Deus, bom trabalho Seguinte, rapaziada Eu vou mandar esse cara fazer o teste do bafômetro Pra ver se ele bebeu Porque eu acho que ele encheu a cara, hein, mano Ele passou bem na rua da Brits A casa dele caiu Ó o Guinch batendo lá nos cones, lá Eita, lasqueira Aí, rapaziada Olha a quantidade de álcool no sangue desse cara, mano 0,08 Ele tá 0,126, tio Tá chapado de álcool, meu bom Vamos ver se ele usou uma droguinha também Vai, sopra aí pra nós, camarada Sua casa já caiu, irmão É, a culpa não é minha, né, irmão Aí, pessoal Dou negativo aqui, ó O que eu vou fazer? Vou tirar esse aqui Vamos levar o... Vou trazer ele pra cá, ó Vamos deixar ele aqui Bem longe ali da rapaziada da confusão, tá ligado? E vamos tá chamando um caminhão pra vir buscar esse arrombado aqui Ô Copom, manda um veículo pra tá vindo buscar o meliante aqui na Brits Que é sério? Primeiro A casa caiu do cidadão aqui Aí, pessoal Vamos aguardar só o... Fica na sua aí, Joe Deixa nervoso, não Aí, ó, já chegou a Sprinter pra tá levando o Zezinho aí, ó Bom dia, guerreira Tudo bem? Pode levar o Zezinho aí, ó Manda fucker Vai lá, ô Manda fucker Sem gracinha com a menininha aí, mano Vai, rapaz Entra na porra da van aqui, ó Vai abrir a porta pra tu aqui atrás, ó É, mano Até ela abrir essa porta aí eu vou trabalhar Deixa ela aí Ó lá, ó Chegou na porta, vai Vamos continuar nosso plantão aqui, rapaziada O primeiro já rodou, hein Pegamos o primeiro aí já Ó lá, ó Já era Vai entrar na van Vamos continuar nosso trampo aqui na Blitz Que o primeiro já rodou Ó lá, ó Opa, opa, opa Vamos lá na cautela E aí, Joezinho Beleza, irmão É só uma Blitz de costume aqui Tem como o senhor descer do seu veículo, por gentileza? Cidadão Desce do veículo Tudo bem com o senhor? Bom dia É só uma Blitz de rotina Tem como o senhor me dar sua habilitação, por gentileza? Obrigado Jake Stone Ô, Jake Eu vou constar seu veículo aqui, ó Só pra gente não atrapalhar aqui a via, ok? Vem cá Cheguei Vamos trocar uma ideia aqui, ó Aí, vem cá, meu jovem Vamos trocar uma ideia Vem cá, cidadão Me segue aqui Só pra você não ficar na rua e isso Vem cá Vamos trocar uma ideia aqui de parceiro Cheguei Tá tudo ok com sua habilitação? Sua documentação? Tá, tá Vira de costas aí Só pra mim poder Tá verificando se eu tô com algum Ô, 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 ô Vai, 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 vai Ó, o Chivo já pegou ele aqui, mano Ó, o cara já ia vazar, ó Ó, ô, ô, ô Que vacilão, mano Valeu, guerreiro Valeu, Chivo Obrigadão aí Pode deixar que eu... Aí, mano A casa do cara já caiu, velho Não deu nem tempo de eu verificar ele aqui, ó Vamos verificar Ó, ele tava com arma, tá vendo aí, pessoal? Coletei a arma dele Vocês escutaram o barulho aí, né? Vamos verificar se ele tem passagem Jake Stone Suspeito e iso-anted, mano O Bob é mito, mano Quero ver o like nessa bagaça, velho Rapaz do céu Não deu outra Vai, Joe Afasta as pernas aí Eu já peguei uma pistola que tava com ele aqui Vamos ver se ele tem mais alguma coisa de errada aí, rapaziada O pessoal me deu mó ajuda aqui na... Da Blitz aqui Gostei de ver, mano Aí sim Ó, chaves clonadas e heroína, mano O cara tava com uma quantidade de heroína aqui Eu vou tá chamando o... O transporte pra tá vindo buscar esse nó aqui Ô, Copom Solicita o transporte aqui na Blitz Que é sério, mais um nó aqui Foi pego pro Capitão Bob aqui, ó Ó, já chegou a Blazer da Força Tática aí, ó Tá movimentado aqui, hein, rapaziada Quero ver o like nessa bagaceira O Capitão Bob não perdoa, não, mano Vou botar minha pistola na mão aqui, mano Que essa área aqui é foda Tá aí, galera Menos um nóia na rua, ó Fora a agida da justiça, hein, mano Boa Boa, boa Vamos aí, vamos aí Vamos continuar nosso plantão Vamos só verificar se o carro é roubado Eu já vou chamar alguém também pra remover o veículo daqui Menos um na rua, hein, galera 63, Michael Eco Eco, 746 A placa do veículo Linda Joston Acho que tá rolando uma troca de tiro aqui em cima, hein, mano Não sei não É, nada consta Tá com três situações o veículo Eu vou tá colocando ele aqui na avenida, ó Vamos fazer o seguinte Vamos deixar esse veículo aqui Daqui a pouco o guincho vem aqui buscar ele Vamos encostar ele aqui, ó Rapaziada, e lembrando Eu tô fazendo uma live nesse exato momento Aqui na Twitch TV Demorou? Então não Vocês estão perdendo, mano Vamos deixar o carrinho aqui, ó O guincho já tá aí, ó Daqui a pouco o guincho leva Bora, vamos continuar nosso plantão aqui Vou ficar aqui Vai, jovem, pode passar Uma cautela aqui, galera Ó, mais um aí, ó Ixi, esse aí tá desnorteadão dentro do veículo, hein E aí, meu jovem Tudo bem com o senhor? Boa tarde Isso É só uma abordagem de rotina Tem como se for me seguir aqui, por gentileza? Positivo Pode vir aqui, por favor, ó Pode me aguardar aqui Que eu vou retirar seu veículo aqui da rua, ok? Aí, rapaziada, a Blitz Tá começando a ficar boa Os três que eu peguei Os dois que eu peguei Tava errado, hein, mano Vamos ver esse cara aqui, ó Vamos verificar a placa do veículo Primeiro Não consegui pegar a placa Vamos de novo Chegar mais próximo aqui Cadê o cara? O cara tá de boa aqui Tô achando que esse carro é B.O., hein, mano Aí, agora foi 07, Quebec, Eco, November 053 A placa do veículo Tá no nome de Natan Bruesque Natan Bruesque Beleza, o carro tá sem nenhum B.O. Por enquanto, a placa, né Vamos verificar o nome do cidadão Cidadão, bom dia De quem é aquele veículo ali? Ah, tá ok, galera Tá com um cheiro muito forte de álcool É só abordagem de rotina Não tem como o senhor virar de costas aí pra mim, por gentileza? Vamos ver se ele tá com alguma coisa Se ele tá com alguma coisa de errado com o senhor aí Tá, e essa pistola O senhor tem permissão pra tá portando essa pistola? Tá ok, vou verificar aqui Ele tá falando que ele tem permissão pra tá portando a pistola Rapaziada, vamos ver aqui O nome dele é Dust Track O carro não tá no nome dele Vamos verificar aqui agora Ó lá, ó Ele não tem permissão pra tá portando arma de fogo, beleza? Deixa eu ver se ele tem passagem Dust Track 7 do 3 de 99 Ele não tem nenhum B.O., galera Só que é o seguinte, mano Ele tava com heroína Cês viram ali, né Ele tava com heroína Ele tava com heroína? É, ele tava com heroína É heroína, mano Agora deu branco, hein, velho Foi, mano A gente acabou de verificar o cara Ele tava com heroína, não é? Não, ele tava com uma arma de fogo Perdão, ele tava só com a pistola, galera Me confundi aqui Perdão Beleza, ó Só uma arma de fogo e uma faca Tranquilo Cidadão, é o seguinte Eu verifiquei que juntamente com o Copom O seu porte de arma já tá vencido Faz um favor pra mim É... Sopra aqui pra mim O senhor tá com um cheiro muito forte de álcool O senhor tava bebendo Enquanto o senhor tava dirigindo? Não? Olha isso aí, mano 0,08 O dele deu 0,092% É, cidadão Tem como não, tá Vou ter que tá... Vira de costas pra mim Por gentileza aí, vai Vou tá algemando o senhor O senhor tá preso, tá? O senhor tá preso Porque o senhor tá dirigindo Embriagado O senhor tava com uma arma de fogo O senhor não tem porte pra tá portando essa pistola Ok? O que? Pode me acompanhar aqui Por gentileza, ó Aí, rapaziada Vamos chamar pra cá Pro transporte ficar mais fácil Pra tá buscando vagabundo aqui, ó Vagabundo mesmo, mano Beleza Vamos chamar o transporte Tá anoitecendo já Vamos adentrar com a Blitz à noite aí Positivo, Copom Aqui na Blitz, que é CL Aí, pessoal A Sprinter tá chegando ali, ó Pra tá abordando o cidadão Blitz da Polícia Militar, mano É hoje Dia 2 de Fevereiro E é o segundo dia Do ano Já começamos com Blitz Opa, guerreira Tudo bem? Bom trabalho pra senhora Pode levar aí, ó Mais um meliante aí Preso aí Bora, rapaziada Agora vou colocar o carro dele pra cá, ó Lá embaixo Vamos deixar o carro dele aqui Mais um carro guinchado, hein, mano A Blitz tá rendendo, ó Olha o tanto de carro ilegal aí Moto, ó Ô, pessoal Acabei de receber um chamado aqui, ó Vou ter que me deslocar pra Pra QRU Segundo o Copom passou pra gente Parece que tem um cara procurado aqui Tá tendo algum BO aqui, ó Vamos lá Parece que o cara tentou fugir do bloqueio Aqui, mano Aqui, próximo Ó o tiozinho aqui O tiozinho tá armado com facão, mano Vai vendo, vai vendo Sai fora, sai fora, sai fora Sai fora Ficou louco, rapaz? Nossa senhora Sai, 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 sai Nossa senhora Já mandei tu soltar esse bagulho, vai Bora, 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 bora O cara me deu facãozada, mano Filho do mamãe Ó a janela aberta aí, hein Todo mundo te vendo Aí, rapaziada Vamos encerrar a nossa Blitz Como, mano? Ah, tá chapado de álcool Só assim pra criar coragem, né Vacilão Tá aí, mano Ó, entra na viatura aí, bora Vai, entra na VTR aí, cara Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Nossa, mano, aqui é gangue Fudeu, 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 fudeu Mano, os amigos do cara, véi Que treta é essa, rapaziada Aqui na Blitz, mano, ó Mô, fecha pra mim Pelo amor de Deus Esse barulho Ele corre e vai estragar Minha gravação todinha aqui Não, não, não O vidro, o vidro Olha aí, rapaziada Vai vendo, mano Tá tendo briga de gangue Aqui na porta, mano, ó Agora acho que o tiozinho Vai vazar já, mano Nossa, olha os caras lá, ó Tô sozinho, tô sozinho Mais um tiro morro Tô sem colete, tô sem colete Olha que vagabundo aqui, ó Vou ter que me virar sozinho, rapaziada Pessoal lá na Blitz tá ocupado lá Aqui é o Capitão Bob, mano Vou me virar, irmão Ó Bora, vambora, vambora Cadê esse arrombado? Lá, lá, achei, achei Morri, vou morrer Não, vagabundo Respeita o que ia dar, mano Aí, rapaziada Vai vendo, mano Os caras tentaram aqui Me sabotar aqui, ó Na abordagem policial, velho Olha isso Os caras tudo armado aqui, velho Caraca, tiozinho Que BO que cê me deu, hein, tiozinho Brincadeira, hein, mano Tudo qual desse tiozinho Chapado aqui, ó Vou chamar o SAMU aqui Rapidão, pessoal Vou colocar o Zezinho aqui na VTR aqui agora, ó Porra, mano Calma aí, vamos colocar o cara aqui na VTR, ó Vai, entra aí, Joe Nossa, mano Olha o SAMU chegando Vocês estão ligados como é que o SAMU chega? Não tô conseguindo colocar o cara dentro do veículo, mano Beleza, vamos chamar a viatura Ih, crashou Aí, pessoal Tô de volta Como vocês viram ali A gente abordou o cara na troca de tiros ali agora E o mod crashou Ele fechou Então O vídeo já ficou muito comprido Então se vocês gostaram desse vídeo com a Blitz E querem mais Coloca Se vocês assistiram esse vídeo até aqui Até no final Coloca nos comentários aí Hashtag Blitz Hashtag Live, mano Floda nos comentários Hashtag Blitz Hashtag Live Pra gente abrir uma live pra vocês E vamos tentar tá batendo aí Dois mil likes nesse vídeo Demorou? Dois mil likes Conto com vocês Me segue no Instagram Quem tiver qualquer dúvida Me chama no meu Discord Tá tudo na descrição do vídeo Demorou? Vida Policial com Old Bob Valeu, tamo junto E tá começando uma live agora Na Twitch TV Então não perde Vai lá Tadinha um caralho Meu nome agora é Zé Pequeno Uh Uh Uh